E o São Paulo foi eliminado da Copa Sudamericana, perdeu para a LDU nos pênaltis dentro do Morumbi e olha os bastidores, pegaram fogo com o Guerreiro, inclusive, tirando sarro. Vou te mostrar isso e muito mais, com os jogadores do São Paulo falando na zona mista, o Lucas desabafou depois da derrota e muito mais, você vai ver no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Na saída do gramado, quem falou pelo lado do São Paulo foi o Lucas Moura, lamentando bastante a derrota. Verdade, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, a equipe deles é uma equipe muito forte fisicamente, que tem uma intensidade muito alta, o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, mas a gente teve chance para poder fazer um placar mais elástico, acho que faltou um pouquinho mais de paciência ali na hora do último passe, na hora de finalizar, na hora de concluir em gol, faltou um pouquinho mais de paciência, mas acho que não faltou entrega, não faltou dedicação, a gente sai aqui muito chateado, muito decepcionado, porque a torcida compareceu, nos empurrou o tempo todo e a gente não conseguiu essa classificação, mas o futebol tem disso, faz parte do futebol, agora ergui a cabeça, domingo a gente já tem um jogo importante. E tem mais decisão pela frente também nessa temporada? Sem dúvida, tem uma decisão ainda, Copa do Brasil, uma final aí muito importante para a gente, mas ainda tem alguns jogos antes, então a gente vai descansar agora e focar no domingo que é o Curitiba. Obrigado. Já pelo lado da LDU, ficou por conta do Guerreiro a entrevista. Ah, sentimento de felicidade, né? Ganhar aqui, a gente sabe que ia ser difícil, a gente poderia ter feito muito mais gol lá no Equador, acho que São Paulo sentiu muito a atitude e estivéssemos vindo aqui com muita mais tranquilidade, acho que quando a gente estava com 11 jogadores dentro do campo, a gente estava com o jogo controlado, tendo chances de gol, infelizmente meu companheiro tomou esse cartão vermelho que cansou um pouco mais, porque aí a gente tem que correr um pouco mais, é um sacrifício maior, assim que nada, muito feliz pela classificação e agora continuar trabalhando. Na comemoração do pênalti você foi lá, tem a rivalidade? Não, não tem rivalidade, a emoção do jogo, do pênalti, no momento é adrenalina pura, né? Tu vai, vai bater um pênalti com a concentração e muito focado, né? Depois disso te libera, mas nenhum tipo de rivalidade nem nada, apenas comemorando com o meu companheiro. Tem defesa e justiça pela frente e na final talvez o Corinthians, que seria pra você. Primeiro temos que passar pela defesa e justiça, que é um grande rival, um grande adversário, já tive a oportunidade de jogar contra eles, um time muito intenso, conheço muito bem e bom, depois, se Deus quiser, a gente classificará para a final. Mas primeiro passar pela defesa e justiça, tomara que o Corinthians também chegue na final para ter um carinho enorme pelo Corinthians, como todo mundo sabe, conseguir algo importante com o Corinthians, acho que é um dos clubes que até agora nenhum clube consegue, um clube sudamericano consegue, então, nada, quem sabe ter uma final dia de manhã, LDU, Liga contra o Corinthians. Na zona mista, ali na saída do estádio, quem conversou com a imprensa foram o Rodrigo Nestor e o Rafael, além, claro, do Lucas mais uma vez falar. É complicado, né, falar num momento desse, um momento de muita tristeza, acredito que pagamos muito caro, né, um jogo na altitude, onde realmente é um outro futebol, falta o ar e a gente acabou desligando, tomando dois gols, mas acho que era um resultado reversível, infelizmente não conseguimos, acho que agora é levantar a cabeça aí, virar a chave que tem jogo no Brasileiro e amargurar essa derrota aí e se preparar para uma final que a gente tem, que a gente pode começar, estamos começando o mês chorando e vamos fazer de tudo para terminar sorrindo. Eles não se postaram atrás como São Lourenço naquele dia, que quase não passou do meio de campo, mas eles tentaram de tudo para, principalmente no segundo tempo, fazer com que o jogo não corresse, se não andasse, né, muita paralisação e tudo mais, isso deixou vocês um pouco nervosos? Ah, claro que a gente tenta não se preocupar com isso, mas é complicado, quando o próprio árbitro não toma as rédeas do jogo, fica difícil, mas acho que a culpa maior é nossa, que não conseguimos fazer o resultado, acho que fizemos 1x0, no pênalti acredito que estávamos preparados também, mas faz parte, o outro lado também quer ganhar, a gente queria muito passar de fase, infelizmente não deu, agora é virar a chavinha. Ah, estamos muito chateados, é difícil para a gente aqui agora absorver o duro golpe, acho que nesse duelo de 180 minutos, eu acho que por mais que tínhamos a dificuldade de jogar lá contra uma grande equipe, que é a LDU, ao meu ver e ao nosso ver, a gente fez muito por merecer, queríamos muito ter passado, queríamos muito ter chegado novamente à final, e para a gente é um ador bem grande, saímos chateados, mas eu acho que assim, demos o nosso melhor, fizemos o nosso melhor, buscamos o tempo inteiro, corremos demais, nos entregamos, e aí são coisas do futebol, mas eu acho que a gente merecia dar os méritos também à equipe da LDU, que também fez dois grandes jogos e agora seguir e absorver esse jogo hoje, mas amanhã já virá a página que nós já temos jogo domingo e temos que voltar a vencer. Enquanto 11 contra 11, no primeiro tempo, eles até exigiram de você, chegaram duas ou três vezes fortes, teve que se virar logo no primeiro minuto um chute, mas depois que ficou 10 contra 11, você praticamente ficou ali tentando ajudar o time a empurrar a LDU mais para trás, né? Sim, no segundo tempo eu não tive nenhuma ação, o jogo inteiro, foi o tempo inteiro nosso time buscando o gol, buscamos o gol, conseguimos um gol e ainda continuamos buscando o tempo inteiro, então assim, eu tenho muito orgulho de estar nessa equipe, que busca o tempo inteiro a vitória, que busca a classificação o tempo inteiro, a gente fez grandes jogos para chegar até aqui, e infelizmente hoje, por muito pouco, não saímos daqui com essa classificação que a gente tanto queria. Não, acho que, claro, o primeiro jogo a gente poderia ter feito muito melhor, mas acho que o resultado que a gente conseguiu lá, pelas circunstâncias do jogo, não foi resultado tão ruim, era totalmente irreversível aqui, a gente tinha totais condições de fazer 2x0 na equipe deles, e acho que não faltou entrega, como eu falei, não faltou dedicação, não faltou luta, acho que faltou um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de paciência ali na hora de fazer o gol, na hora de concluir, principalmente quando a gente ficou com um jogador a mais, a gente tinha que ter girado um pouquinho mais a bola para encontrar um espaço melhor, a gente começou a forçar muito as jogadas, e, cara, é um dia muito difícil, dolorido, uma eliminação que dói muito, mas faz parte do futebol, o futebol tem disso, agora é juntar os cacos aí e se reerguer, porque a gente tem uma competição ainda para disputar, uma final para jogar, tem domingo, tem um jogo já difícil, a gente tem que recuperar no brasileiro, então não dá tempo para ficar lamentando, a gente tem que sentir, porque hoje foi difícil, mas amanhã a gente já tem que pensar no domingo. O objetivo está, acho que assim, bem traçado, na Copa do Brasil só tem uma alternativa, dois jogos, final, ou é campeão ou é bice, como é que vocês vão tentar dar um sprint no brasileiro para, se não buscar o título, que é muito difícil, pelo menos brigar pela vaga da Libertadores, caso tudo dê errado? Cara, é jogo a jogo, jogo a jogo, começa domingo, a gente deixou muitos pontos aí escaparem de bobeira, e domingo a gente tem que se reerguer no brasileiro, ainda tem um jogo antes da final, então a gente tem que pensar agora no brasileiro, depois vai ter uma parada boa aí para a gente descansar, para colocar as coisas no lugar, vai ser importante para a gente, e com tudo aí para conquistar esse título, mas agora, como eu falei, pensar no domingo, descansar, porque a gente tem que recuperar no brasileiro. Pois é, torcedor São Paulo, é claro que é triste, fica aí a eliminação, mas agora é foco na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, não é verdade? E aí, acha que o São Paulo consegue vencer a Copa do Brasil em cima do Flamengo? Comenta aqui e deixa também o like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!